Meu moreno fez bobagem Maltratou meu pobre coração Aproveitou a minha ausência E botou mulher sambando No meu barracão Mas quando eu penso que outra mulher Me quebrou pro meu moreno ver Nem dá jeito de cantar Só dá vontade de chorar E de morrer Deixou que ela passeasse na favela Com meu penhoar Minha sandália de vilura Deu pra ela sapatear E eu bem longe me acabando Trabalhando pra viver Por causa dele dança e shot Fox, trote, paraíba, esver Meu moreno fez bobagem Maltratou meu pobre coração Aproveitou a minha ausência E botou mulher sambando No meu barracão Mas quando eu penso que outra mulher Me quebrou pro meu moreno ver Nem dá jeito de cantar Só dá vontade de chorar E de morrer Deixou que ela passeasse na favela Com meu penhoar Minha sandália de vilura Deu pra ela sapatear E eu bem longe me acabando Trabalhando pra viver Por causa dele dança e shot Fox, trote, paraíba, esver